Sabe aqueles temas e plugins premium que você precisa pagar em dólar para poder usar no seu site ou projeto web? Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer o download sem gastar nada, totalmente grátis. Continua comigo que você vai ver que é muito fácil. Fala Techers! Todos os meses a TemiForest libera alguns arquivos para download grátis. Você vai encontrar temas para o WordPress, templates para o Joomla e também para o Drupal, além de arquivos para o Premiere, para o Audition, para o InDesign e para um monte de outros softwares. E o legal é que eles também têm uma outra página separada onde eles liberam temas para o WordPress exclusivamente. E é sobre isso que eu também quero mostrar para vocês neste TechCast. Então vai ser um vídeo super legal para a gente começar o mês de outubro economizando uma graninha e quem sabe te ajudando aí do outro lado, amigo tecker, amiga tecker, a tirar do papel o seu projeto ou até mesmo a sua loja virtual para a Black Friday. Porque você vai encontrar aqui um tema para criar a sua loja, você vai encontrar aqui um plugin para o Elementor que vai ajudar você a melhorar o seu formulário. Então tem um monte de arquivos que você vai poder baixar de forma grátis somente neste mês de outubro para poder usar aí no seu projeto. Então vamos lá conhecer os downloads grátis da TemiForest de outubro de 2020. E esses são os arquivos disponíveis para download grátis no mês de outubro de 2020 na TemiForest. Então aqui vai ter o e-mails responsivos, que você pode criar e-mails responsivos. Então ele é um gerador de e-mail também, é bem legal isso aqui pelo que eu andei vendo. E tem outras coisas aqui. Tem uns downloads que, sei lá, não faz muito sentido, pelo menos para mim, tipo esse aqui de lançamento de foguete. Sei lá, é uma coisa muito específica, né? Não me vejo usando isso em nenhum momento. Mas essa imagem, onde que eu vou usar essa imagem? Mas ela é bem cara, né? 34 dólares. Então tem gente que usa. Se está aí é porque usa. Mas dois downloads me chamaram bastante atenção. O primeiro, né? Esse do e-mail, né? Que é para você criar e-mails responsivos. Então você entra aqui, ele tem um criador de templates. Legal. E também tem a parte de HTML. Ele é modular. Então você vai conseguir criar ali as suas campanhas de e-mail. Ele já sendo responsivo, né? Então o seu e-mail, o template ali que você está criando, vai ser compatível com qualquer client. Isso é legal. Ele também é compatível com os vários sistemas, várias plataformas de e-mail marketing. Isso é show de bola também. E já teve 202 vendas. Então ele já é bastante utilizado. E o pessoal aqui na TempForest compra ele. Então é um download bem legal. E é 20 dólares. Se a gente converter aí, já dá mais de 100 reais. Ou 100 reais, dependendo do dia e da cotação do dólar. E o legal é que aqui você tem um live preview. Onde você pode ver antes de fazer o download. Para ter certeza se aquilo que você vai baixar realmente vai ser útil para você. Mas é legal aí. Você tem como editar. Ele é bem um gerador de e-mail responsivo mesmo. Então acho que é bacana. E são 20 dólares economizados. E o outro que me chamou bastante atenção é esse aqui do Elementor. Que é um plugin para o Elementor. Que é aquele outro plugin do WordPress onde você cria o seu tema visualmente. E aqui é para trabalhar com formulários. Então olha só que legal. Você já vai ter uma forma de fazer formulários mais facilmente ainda dentro do Elementor. Então você trabalha. Você trabalha os leads lá dentro. Você cria o seu formulário. Vai gerenciar os leads que ele gerar. Então acho que isso aqui é bem legal também. E olha já teve 46 vendas. Teve por 25 dólares. Deve ser algo novo. Mas já tem bastante venda. Então tem bastante usuário usando. E 25 dólares também mais de 100 reais economizados. E aqui no Live Preview você consegue ler mais sobre ele. Tem uma demonstração online. Mas o legal da Termiforce é que ele te leva para uma outra página. Geralmente da pessoa, do desenvolvedor oficial. Onde você lê tudo que aquele plugin ou que aquele tema tem de especial antes de você comprar. E aqui como é de graça ele mantém isso. E é legal para você ter certeza que isso vai funcionar ou não. E é um gerador mesmo. Ele é para trabalhar formulários dentro do Elementor. Então isso é bacana. Tem esse de slideshow também. É útil. Mas aí depende. Isso aqui é para trabalhar com After Effects. Então é mais para a galera de vídeo. Mas é útil também. E são 29 dólares. Então tem bastante coisa. Esse aqui é de música. Então é para você trabalhar com trilha sonora nos seus áudios. Nos seus podcasts. Até mesmo nos seus vídeos. Tem estes outros que são estilos. Não sei. Aí também é efeito de texto. Esses aqui também são os vegetais na mesa. Na mesa de madeira. E aqui é o lançamento do foguete. De repente você está fazendo alguma coisa aí para SpaceX. Sei lá. Você vai ter a imagem aqui que você pode baixar e usar de graça aí também. E essa é a página exclusiva para download grátis de temas para WordPress. São temas premium que eram pagos. Mas ficam por um período totalmente grátis para você baixar e usar no seu site. No seu projeto. E lembra que eu falei que dava para você criar a loja virtual lá na abertura? Olha só. O primeiro tema que ele apresenta aqui é um de restaurante compatível com o e-commerce. Você pode economizar aí mais de 100 reais e baixar um tema premium que é compatível com o plugin. Com o plugin mais utilizado para a criação de loja virtual. E depois você pode personalizar ele através do Elementor. E daí você pode pegar a dica anterior lá daquele plugin de formulários e colocar aqui também. Olha só quanta coisa você já pode fazer com as dicas deste vídeo. E o melhor, economizando aí um bom dinheiro. Ainda mais se você converter o dólar para real. E eu achei bem legal esse tema, cara. Ele é bem bonito. E se você está pensando em fazer um site aí de delivery ou para vender comida online, Pô, é sensacional esse aqui. É bem legal. E você já começa legal aí economizando, né? Você já começa bem aí economizando um bom dinheirinho aí. Pelo menos com a parte visual. E daí o e-commerce também é de graça, né? Ele tem a versão free. Você já pode começar só investindo tempo mesmo ali que você vai ter que melhorar tudo. Investindo ali até você conseguir deixar do jeito que você quer. Ele tem esse outro tema aqui também que era mais caro. Olha só. Também é compatível com o Elementor. Também é compatível com o e-commerce. E custava 39 dólares. Esse fica caro, hein? Se você converter ele é bem carinho. E também tem o preview dele. Mesma coisa dos outros downloads. É só criar uma conta grátis, gratuita aqui na TempForest para você poder fazer o download. E aqui no preview, você vai para uma página onde ele te mostra as demos, né? Então esse aqui pode ser três tipos de site. Você pode ter para dentista, pode ter para medicina. Você pode ter para consultórios, para qualquer tipo de consultório. Isso é bem legal. Olha só. Esse aqui é mais voltado para medicina. Bem legal. E mais uma vez, você pode vender. Aí depende que você tem uma farmácia e quer criar a sua loja online da farmácia. Ele já tem um modelo aqui para isso. Olha só que bacana, hein? Integrado ao e-commerce, integrado ao Elementor. Elementor também podendo utilizar aquele pluginzinho lá de formulários. Pronto. Já está tudo legal aí para você criar a sua venda de remédios online. Bacana, hein? Olha, aí valeu a pena. Só isso aqui, acho que já valeu o like do vídeo, hein? Deixa o like aí e compartilha com seus amigos que aqui essa dica foi legal, vai. E mais uma vez, outro aqui, ó. Isso aqui é um portfólio também compatível com o Elementor. E olha só quanto ele custava, 59 dólares. Isso aqui custava milhões, cara. Dá para comprar um PlayStation 5 com o que você vai converter aqui. Daí a hora que você vai ver o preview, né? Ele é bem, deve ser um, né? Por 59 dólares. Deixa eu ver quanto já vendeu. 214 vendas aqui dentro. Agora está de graça. Olha só, hein? Ó, tem um load aqui, bem legal. É bem legal para fazer uma... Depende se você tem uma agência. Olha aí, o site da sua agência aqui prontinho já. É só baixar o tema, colocar o conteúdo, mudar o vídeo, mudar as imagens. Você já pode começar a divulgar os seus trabalhos. Tá aí, uma dica supimpa. Ei, meu amigo Tecker, minha amiga Tecker, curtiu? Então, ó, deixa nos comentários aí o que você achou, hein? Olha, até eu estou surpreendido com o conteúdo da Team Force nesse mês, hein? Eu já fiz o download de tudo. Até aquele foguete voando lá, porque vai saber. Vamos economizar um dinheirinho aí, porque o dólar está caro. Se você achou este conteúdo legal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e também compartilhar com seus amigos. E claro, não esqueça de assinar o canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Carro, motor, amarlo, amarlo, nossa, todo mês amarlo, nossa, carro, caminhão, sei lá o que é agora. Carro, motor, 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 O que é isso?